Eu sou Patrícia Galvão, funcionária da USP, estou aqui com o Rodolfo, a gente faz parte do movimento Nossa Classe. Hoje a gente veio no terminal de Barueri, onde os petroleiros estão em greve, demonstrar a solidariedade dos trabalhadores da USP. A gente que na USP tem funcionado uma campanha de fotos e o movimento Nossa Classe, de várias categorias, uma campanha de fotos de solidariedade para essa greve, que precisa resistir e vencer contra o governo Bolsonaro e contra mais de mil demissões no Paraná. A gente viu que há vários governos, principalmente governos neoliberais, desde o Fernando Henrique, a Petrobras tem sido duramente atacada com processos de privatização, divisão e terceirização. Mas os petroleiros têm resistido, apesar do governo avançar cada vez mais em medidas de privatização e agora o governo Bolsonaro quer deixar mil famílias na rua, lá no Paraná, mas os petroleiros têm dado várias demonstrações de solidariedade, buscando dialogar com a população. Ontem a gente viu no Rio Grande do Sul os petroleiros vendendo gás a 40 reais para mostrar para a população que é essa política do governo que faz o gás de cozinha, o combustível, chegar mais caro para os trabalhadores que precisam utilizar esses serviços. É preciso cercar de solidariedade esse movimento e as centrais sindicais precisam parar com a sua paralisia e para romper o bloqueio da mídia, buscar ações de solidariedade em outras categorias e fortalecer essa luta com um plano de luta sério para que a greve dos trabalhadores da Petrobras possa vencer.